E os avanços da inteligência artificial estão a todo vapor, inclusive quando o assunto é ler pensamentos. Pois é, no caso, o capacete diferente que nós vamos ver agora pode ajudar muito as pessoas com dificuldades de comunicação. Vamos conhecer. Imagine um mundo onde pensamentos silenciosos podem ser transformados em palavras sem dizer uma única sílaba. É o que pesquisadores em inteligência artificial da Universidade e Tecnologia de Sydney, na Austrália, estão tornando realidade. Eles criaram um sistema portátil e não invasivo que decodifica pensamentos em texto, usando um capacete especial batizado de The Wave. A tecnologia promete ser uma grande aliada para pessoas que não conseguem falar devido a doenças ou lesões. Indo um pouco além, ele ajudaria aqueles que precisam operar um braço biônico. Durante o estudo, os participantes leram silenciosamente textos enquanto usavam o capacete, que registrou a atividade cerebral através de um eletroencefalograma. Basicamente, o dispositivo conseguiu capturar e traduzir os sinais cerebrais em palavras e frases. Uma das grandes vantagens do The Wave é a abordagem não invasiva. Ao contrário de outros métodos que exigem cirurgias ou ressonâncias magnéticas, o capacete pode ser usado de maneira simples e portátil, sem a necessidade de equipamentos e procedimentos complexos. Os pesquisadores estão otimistas com o desenvolvimento do dispositivo, inclusive em relação a melhorias na precisão da tradução dos sinais cerebrais a partir de avanços pontuais no eletroencefalograma.